Percorrendo os quatro cantos do Brasil São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Pará É isso aí! O flagrante foi em Aparecida de Goiânia Representando todas as quebradas, periferias e favelas do Brasil Célia Posse tá na área Aparecida é o som, você pode acreditar Mande a voz, o amor, pra acolher um bom lugar Aparecida é o som, você pode acreditar Mande a voz, o amor, pra acolher um bom lugar Com a família eu já perdi, com o tempo representei Célia é o bom lugar Quem sabe chegar? Aparecida é o som, você pode acreditar Mande a voz, o amor, pra acolher um bom lugar Com a família eu já perdi, com o tempo representei Mande a voz, o amor, pra acolher um bom lugar Tá sendo chamado até mesmo de doutor Histórias reais, pessoas verdadeiras As vários habitantes da favela brasileira Aqui é meu lugar, minha família mora aqui Morcado nos barraco, nas esquinas, vem pra conferir Tira de quebrada, por aqui é mato Queimando gasolina, equipando os carros Bate forte o rap, no alto-falante 200 toneladas, mais pesado que um elefante Sente só o som, arrepia Faça um turismo, vem nos conhecer um dia Aparecida é o som, você pode acreditar Mande a voz, o amor, pra acolher um bom lugar Com a família eu já perdi, com o tempo representei Célia é o bom lugar Quem sabe chegar É embaçado ou falado ou crime O crime não é creme Mas no confronto, no policia Bandido, profissão, perigo Um pelo certo, o outro por ser muito esperto Sapo, desde moleque na escola Não, no seu proceder Dinheiro fácil, né tio Então entra nessa aí pra ver Viver debaixo do sapato dos outros Você vive muito, Zé Eles fazem a sua cota A quantidade que tu come e o que pode beber Mantenha boa aparência, mesmo que isso não combine com você É por essas e por outras que eu não julgo quem está no crime O crime não é creme Mas quem sou eu pra falar? Vagabundo veio mesmo é pra somar Eu conheço uma rapa, uma pá Que tá daquele modelo Se tu duvidar, te deito o cabelo É por essas e por outras que eu não julgo quem está no crime O crime não é creme Não quero te ver no caixão Já estive no velório do meu pai Com meus irmãos e não foi nada bom Uma noite cê dormiu o dia inteiro pensando O que aconteceu? Como vai ser daqui pra frente? Minha família e eu Eu e minha família Quem é que liga? Se não foi Jesus do céu Pois aqui na terra se tu gostou amargo do véu É Manuel, Manuel? Vem comigo assim Aparecida eu sou Você pode acreditar Eu e minha cidade livre Não é dia faz o amor Pra colher um bom pai Célia, pode citar em casa Com a família eu já vendei Com o que eu representei Célia eu vou mudar Mano, é só cê gostei Salve pra favela, os becos, viela Salve pros moleque, boné, a barreta Salve pros guerreiros, família, do gueto É desse jeito mesmo, aí maior respeito Pros mano que estão do outro lar, Thiaguinho, BH Pra aqueles que se foram, muita paz O Lely falou pela CL Não é só por mim A baixada, a firmeza, tem que saber chegar Tem o Tom, tem o Blake Se pá, tem o Neguim Um brinde pra CL O resto, agradecimentos Os players só lamento É desse jeito mesmo O clima ainda é tenso CL é bom se dar ativo, repite Quer colar com nós, vem jogar no nosso time Vem mais novo do que antes 100% adrenalina Desse jeito mesmo, se liga, olha a fila Aparecida eu sou Você pode acreditar Quando dia faz o amor Acolher um bom lugar É desse jeito Quanto a vida eu já vendei Porque representei C'est ele eu vou dar Vem com eles a mexer Aparecida eu sou Você pode acreditar Quando dia faz o amor Por recolher um bom lugar Representando a sua recida Porque representei Por recolher os quatro campos do Brasil C'est ele a força e dança ele chega É isso aí Rap nacional Fique todo mundo com Deus E até a próxima Valeu Mais amor E até a próxima E até a próxima Obrigado.